Eu vou falar de Turma da Mônica hoje, beleza? Bom dia, grupo! Eu sou o Thiago, essa é a minha cara. Bem-vindo ao meu site, ao meu cantinho, ao meu local de fala. Muita gente tem me perguntado esses dias por que eu parei de falar que eu sou uma atriz da Globo. Ai, eu sou Silvia Pfeiffer, ai eu sou não sei quemzinho. E a verdade é que perdeu a graça pra mim, eu enjoei. Eu tava fazendo por obrigação já, eu já não tava mais vendo graça nenhuma em falar isso, entendeu? E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Você já deve ter reparado que a vinheta mudou um pouco. E é por isso, hoje vai ser um pouquinho novo, um negócio novo aí que eu vou fazer. Eu tenho lido muitas histórias da Turma da Mônica recentemente, por causa de uns perfis no Instagram que ficam postando. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque claramente tem uma questão de direitos autorais aí. Mas enquanto dura, eu tenho lido, pensei em umas coisas e decidi compartilhar aqui com vocês. Alguns pensamentos, ideias, coisas que surgiram na minha cabeça. Sou muito fã da Turma da Mônica, eu leio a Turma da Mônica desde que eu era criança. E eu leio até hoje, até uns anos atrás eu ainda tinha assinatura, inclusive. E a Turma da Mônica, todo mundo sabe, né? É uma das grandes obras da literatura nacional, né? Não, mas sério. Fala se esses não são os personagens mais reconhecíveis da nossa cultura, vai. Fala aí, se não é. É ou não é? E mesmo quem não leu a Turma da Mônica na infância, inclusive quem é esse povo? Pelo menos essa galera sabe superficialmente quem são essas crianças. Não só elas, mas o universo expandido da Turma da Mônica. A Turma do Penadinho, o Piteco, o Horácio, o Rolo, a Tina, esse povo todo. Eu quero falar desse universo aí. Mas pra falar disso, eu quero falar de duas pessoas que são muito importantes lá da Maurício de Souza Produções. O Emerson Abreu e a Rosana Munhoz. Eu vou falar do Emerson primeiro. O Emerson Abreu é um dos criadores mais importantes da história recente da Turma da Mônica. Ele vem escrevendo histórias na MSP, Maurício de Souza Produções, desde mais ou menos 1996 até hoje. E a maioria dessas histórias meio doidonas, meio absurdas, que a gente vê circulando no Twitter, no Instagram, nos últimos anos, provavelmente foram escritas por ele. Eu digo provavelmente porque faz muito pouco tempo que a MSP começou a acreditar os roteiristas nas historinhas da Turma da Mônica. O que... uau, né? Demorou só um pouquinho pra não fazer mais que obrigação. Ele é responsável pela criação de vários personagens que se tornaram icônicos nos últimos 20 anos. Como a Bruxa Viviane, a Agnes da Tenebrosa, a Leleala, a Jumenta Voadora e outras drag queens famosas. Ele também é conhecido por ter desenvolvido mais profundamente alguns personagens secundários, como o Xaveco e a Denise. A Denise eu acho que é o grande case do Emerson, eu acho. Ele deve ter um PPT em casa só com a Denise. A Denise, na verdade, foi criada pela Rosana Munhoz muitos anos antes, que foi outra roteirista muito importante na MSP. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Mas a Denise criada pela Rosana era só uma terceira menina, quando alguma história precisava de uma terceira menina. Ela não tinha uma personalidade muito definida e nem um visual definitivo. Cada vez que ela aparecia, ela era uma menina diferente, igual eu. E aí foi na clássica história O Concurso das Denizes, escrita pelo Emerson, que esse embrulho todo foi explicado como se cada uma das Denizes que tinha aparecido anteriormente era interpretada por uma atriz diferente. Inclusive, a Denise dessa história explica que o nome dela não é Denise. Meu nome é Maria Creuza. Ou era Creuza Maria? Eu não lembro. Eu amo essa história. Muito boa. Mas nem é só isso. As histórias escritas pelo Emerson, elas têm uma identidade e um estilo próprios. E a partir dos anos 2000, elas foram ficando cada vez mais populares e acabaram ressignificando a Turma da Mônica na cabeça de muita gente. E como os anos 2000 foram 20 anos atrás, tem muita gente que cresceu lendo essas histórias do Emerson. A Denise do Emerson é a Denise definitiva. É a Denise que aparece nas histórias até hoje. A Maria Creuza é a Denise. Debochada, fofoqueira, antenada, fala gírias gays, tem uma irmã imaginária, igual todos nós. Passando uma p*** de um helicóptero agora. Obrigada. O Xaveco também ganhou muito espaço nas histórias do Emerson. Ele ganhou uma família que antes ele não tinha. Tudo isso hoje é parte fundamental das histórias da Turma da Mônica. E uma outra coisa interessante que o Emerson fez, que eu não sei se já tinha sido feito antes, foi interligar os gibis. Então você tem histórias tipo, por que todo mundo vai embora do Gibi da Mônica de dezembro de 2005? Em que a Mônica tá se sentindo sozinha porque a Magali viajou pra praia nesse fim de semana. E a história da Magali na praia foi publicada no Gibi da Magali daquele mesmo mês. E aí tem uma hora muito legal que a Mônica liga pra Magali e uma responde a outra no seu respectivo Gibi. E aí nessa mesma história da Mônica, o Cebolinha aparece no final meio triste. Porque a chinchila de estimação dele morreu. A chinchila manca. Já tinha aparecido numa outra história. Mas aí essa história da morte da chinchila aparece no Gibi do Cebolinha publicado naquele mesmo mês. E aí nesse mesmo Gibi do Cebolinha tem uma aparição do Cascão numa cena. E essa mesma cena aparece no Gibi do Cascão, pelo ponto de vista dele. E isso foi em 2005. Dois anos antes do primeiro filme do Homem de Ferro. Tá? Chora, MCU. Entendeu? Mas nada disso importa. A louca, eu quero falar de outra coisa agora. Quando eu era criança, eu lembro de ter lido uma historinha da Magali em que ela entrava em crise. Porque todas as histórias dela eram sobre comida. E os outros personagens ficavam falando isso pra ela o tempo todo, zombando dela. Ai Magali, suas histórias são muito chatas. É só você com fome, procurando comida, procurando o que comer, blá 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 blá. Eu nunca achei essa história depois de adulto. Vai ver, eu imaginei ela. Mas eu acho que mesmo na época que eu li, quando eu era criança, eu já achava essa crítica meio injusta com a Magali. Porque as histórias da Magali são legais. Aliás, de todos os quatro personagens principais da Rua do Limoeiro, a Magali é a mais interessante. Falei. Pronto, falei. Ai, falei. Falei mesmo. Eu não me calo. Mas eu vou explicar melhor o meu ponto. E pra isso eu vou falar dos quatro personagens, separadamente. Eu não tô incluindo o Chico Bento nessa história porque ele mora em outra cidade. Outra perereca. Mas enfim, quatro personagens, quatro gibis. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, né? Eles todos moram na mesma rua e eles quatro são amigos. E os quatro aparecem nas revistinhas uns dos outros. Então qual que é a diferença entre cada um? O que que atrai a gente a ler uma revistinha do Cascão ou do Cebolinha? O que que tem de diferente entre elas? Qual que é o atrativo de cada uma delas? Eu vou elaborar. Bom, todos eles têm um universo próprio, apesar deles morarem na mesma rua. E uma série de coadjuvantes próprios, que geralmente são a família e um animal de estimação. A Mônica, por exemplo, tem os pais dela e o Monicão, que é o cachorro dela. Parece com ela, que é meio estranho. Nada contra. Fora eles, a Mônica não tem um elenco de coadjuvantes específico das histórias dela. Porque, enfim, é a turma da Mônica, né? Todo mundo que mora ali naquele bairro, naquela rua, é um coadjuvante da Mônica já. O Cebolinha é um coadjuvante da Mônica, o Cascão é um coadjuvante da Mônica, a Denise, a Magali... Ela não tem um elenco de coadjuvantes tão específico, igual os outros personagens têm. Um elemento interessante das histórias da Mônica são os garotos que ela gosta. Tem o Robertinho, o Renatinho, o Gabrielzinho... São vários. Nas histórias mais recentes, o Luca acabou se tornando um crush fixo da Mônica. Ele tá bem ali, consistente, nas histórias dela. O que eu gosto desses personagens, desses garotos, é que eles revelam umas características muito fundamentais da Mônica. Ela é insegura com a própria aparência. Ela se acha gorda. Os meninos xingam ela de baixinha, gordura, de indústria, assim, ela introjeta aquilo na cabeça dela de alguma forma. E ela fica toda insegura. Ela tem um temperamento explosivo, ela é estabanada, desastrada, ela faz tudo errado. Várias histórias da Mônica giram em torno dela tentando ser mais feminina ou mais normal. E, eventualmente, aceitando que ela é do jeito que ela é. Depois gira o livro Problemas de Gênero, da Judith Butler. Tem várias histórias da Mônica também que ela tá de regime, que ela tá tentando emagrecer. E sempre dá errado, até porque, Mônica, amiga, querida, amada, você não é gorda. Inclusive, vocês todos são iguais. O Cebolinha também tá cercado do elenco clássico de coadjuvantes, que consiste nos pais dele e nos animais de estimação. Que cachorro estranho, né, gente? Mas, diferente dos outros três personagens, ele tem uma irmãzinha pequena, a Mariazinha. O que rende todo um outro tipo de história que a gente não costuma ver nos outros três gibis. Também tem o louco, né? A Renata Sorrá. Toda uma outra categoria de história muito doida, que às vezes aparece no de vídeo Cebolinha. Tem o Cascão. O Cascão é praticamente um coadjuvante fixo do Cebolinha. É o melhor amigo dele, eles jogam bola juntos. O Cascão tá sempre ali, principalmente nas histórias que envolvem os famosos planos infalíveis. Mas um elemento que eu gosto nas histórias do Cebolinha é a presença forte dos pais dele. O seu Cebola e a Dona Cebola. Os pais do Cebolinha estão muito presentes nas histórias dele. Mais do que os pais dos outros personagens. A Dona Cebola, eu acho que é a mãe que mais aparece. E a gente acaba conhecendo um pouco mais desse universo interno dessa personagem. Que tá sempre desesperada, porque veja só. Ela tem dois filhos pequenos, né? Casa, coitada. Dona de casa com duas crianças. E um cachorro verde. É uma situação periquitante a da Dona Cebola. E a quantidade de histórias que eu li recentemente que mostram uma Dona Cebola desesperada com os afazeres domésticos. E ou desconfiada que o seu Cebola tá traindo ela. É... assim... São muitas histórias. Chega a ser meio perturbador, inclusive. Alguém precisa ajudar essa mulher. Sério. Mas o interessante pra mim de tudo isso é a percepção de que não são só crianças que leem a Toma da Mônica. Os pais e as mães acabam lendo também. E eu acho legal que tem uma parte desse universo que conversa diretamente com esse público. O Cascão também tem os pais dele e um animal de estimação. Mas ele também tem uma namorada. E ele tem um arqui-inimigo. Que é o Capitão Feio. Mas eu não gosto muito das histórias do Capitão Feio. As histórias mais legais do Cascão, na minha opinião, são as mais prosaicas. Que mostram ele vivendo a vida dele de menino, jogando bola ou levando bronca da mãe porque não arrumou o quarto. Essas coisas. Tem o negócio dele não tomar banho, né? Que é um negócio meio doido. Dependendo de quem escreve, essa coisa dele não tomar banho vai pra lados muito distintos. Mas eu gosto quando essa característica dele de não tomar banho é lida pelas pessoas ao redor dele como um traço de personalidade. Como algo que faz parte dele. Que ele é assim, a gente tem que aceitar ele porque ele é nosso amigo, ele não toma banho e beleza. Ele fede, às vezes. As pessoas amam o Cascão apesar dele ser podre e imundo. Às vezes funciona bem, às vezes funciona como uma boa metáfora para alguma outra coisa, que eu não vou especificar qual. Mas às vezes é meio esquisito você comparar certas coisas, que eu não vou especificar quais, e associar elas à sujeira. Mas no geral, eu gosto das histórias do Cascão. Geralmente são muito engraçadas. E às vezes os personagens dão a entender de que na verdade ele toma banho sim, ele só não conta para as pessoas. Tem várias camadas nas histórias do Cascão. Eu acho que ele é um bom personagem. E aí tem a Magali, que eu falei, né? Que pra mim é a mais interessante. A Magali foi a última da turminha a ter um gibi próprio. E aí que eu quero falar de uma roteirista muito importante da Maurício de Souza Produções, que é a Rosana Munhoz. A Rosana Munhoz foi uma roteirista da MSP que escreveu muitas histórias da Turma da Mônica desde a década de 70 até 1996. Quando ela morreu tragicamente num acidente aos 32 anos. Ela começou como desenhista e ficou muito conhecida por desenhar várias histórias do Papacapim. Depois ela passou a escrever roteiros de várias historinhas. Principalmente histórias da Magali, que na época não tinha gibi próprio. Dentro do gibi da Mônica. A Magali era a personagem preferida da Rosana. E essas histórias solo que ela escreveu da Magali dentro do gibi da Mônica. Ajudaram muito a pavimentar o caminho da trajetória solo da Magali. Até ela ter um gibi próprio. E a Magali, na minha opinião, tem um elenco de coadjuvantes mais diversos dos quatro personagens principais da Turma da Mônica. Um gibi típico da Magali, você vai ver os pais dela e o animal de estimação, igual todos os outros. Mas o animal de estimação da Magali, o Mingau, é o que tem mais personalidade. Tem várias histórias da Magali que são focadas no Mingau. E tem até uma coisa do pai da Magali ser alérgico a pelo de gato, que rende todo um outro tipo de história também. Mas não é só isso. Tem o Quinzinho, tem a tia Nena, tem o Dudu, tem a mãe dele. O Dudu também rende um outro tipo de história com a Magali, porque ele é uma criança mais nova. É uma interação diferente e legal de ver. Porque são duas crianças, mas a diferença de idade entre eles dois causam conflitos engraçados de ler. E só isso, pra mim, já deixa o gibi bem rico. Mas não é só isso. Quando a Rosana começou a escrever o gibi da Magali, ela trouxe um elemento bem interessante nas histórias dela. Que era o diálogo com o conto de fada e fantasia. E essas histórias deram muito certo, fizeram muito sucesso. Tanto que a MSP lançou vários almanacs depois, coletando essas historinhas mais fantasiosas da Magali. E quase todas elas eram escritas pela Rosana. E esse elemento da fantasia se tornou parte fundamental das histórias da Magali. Não só de fantasia, mas de figuras históricas também. As histórias da Magali passavam por muitos gêneros. E aí, quando o Emerson passou a escrever histórias da Magali, ele expandiu ainda mais essa temática. Ele criou personagens que hoje são antológicos, como a Bruxa Viviane, que é literalmente uma bruxa. Ele criou uma personagem que chama Agnes, a Tenebrosa, que é uma menina bizarra. Que mora numa casa mal assombrada pelos fantasmas dos próprios pais. Ok. E aí depois é revelado, lá na Toma da Mônica Jovem, que a própria Agnes é um fantasma. Tem muitos elementos sobrenaturais nas histórias da Magali. Isso não é de hoje. E isso tá mais forte hoje. E é por isso que, pra mim, dos quatro gibis principais, o da Magali é o mais interessante. E eu acho curioso que ele veio por último, né? Você tem esse universo aí da Toma da Mônica, que é super baixo, super interessante. Tem vários personagens legais que se cruzam e se encontram em diferentes gibis. Eu acho interessante de ver como essa mitologia, esse universo, vai se construindo e expandindo. E eu acho que como a Mônica ganhou destaque lá no começo da MSP, apesar de não ter sido a primeira personagem criada pelo Maurício de Souza, dá pra imaginar por que eles não se preocuparam em ter outros gibis de menina tão cedo. Já tinha a Mônica, né? Pra que outra? E aí, mesmo com todo o sucesso da Magali, demorou um tempão pra ela ter um gibi só dela. E mesmo depois que ela ganhou um gibi próprio, ela ainda é subestimada e diminuída quando comparada aos outros personagens que são, sei lá, mais famosos que ela. Sei lá por quê. Eu acho que o que eu quero dizer aqui é que a Magali é a viúva negra da Toma da Mônica. Magali é a viúva negra da Toma da Mônica. Eu tô preparando vídeos mais parrudos no formato que vocês já conhecem, mas vocês sabem, né? Esses vídeos dão muito trabalho. Eu preciso de um tempinho pra fazer eles, pra escrever, pra preparar, pra editar e tudo mais. E aí, como eu sei que vocês não gostam quando eu demoro a postar, eu achei que seria legal postar uns vídeos assim, rapidinhos. Espero que vocês gostem, continuem assistindo, comentando, dando like, essa porcaria toda aí que a gente fala. Se você quiser apoiar o canal, você pode doar lá no Padrim, no Apoia.se, no PicPay. Os links estão tudo aí embaixo. Me segue no Instagram, que eu tô precisando. e até o próximo vídeo.